Quem bate? É o frio Não adianta bater, eu não deixo você entrar As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar Vou comprar flanelas, lãs e cobertores eu vou comprar Nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar Casas pernambucanas onde todos compram Lãs, flanelas e cobertores